Fala pessoal, eu amanheci nesse dia de hoje com essa mensagem aqui. Olá Matheus, tudo bem? Cá estou novamente, mas agora de uma forma diferente. Vim aqui te agradecer por ter me ajudado a conquistar minha tão sonha da vaga offshore e quero te agradecer do fundo do meu coração, Matheus. Eu sem nenhuma experiência consegui a vaga, minha tão sonha da vaga na área e desejo sucesso para nós. Muito obrigado. E eu recebi diversas mensagens perguntando Matheus, o que essa pessoa fez para ela conseguir essa oportunidade? Vou resumir a história do Lucas para você. O Lucas começou a estudar em fevereiro de 2019 o ensino técnico. Ele fez curso de técnico e mecânica no Senai. E ele me procurou, foi... Deixa eu só confirmar para vocês aqui para não fugir as datas aqui direitinho aqui. Só para a gente estar todo mundo alinhado. Ele me procurou em março desse ano para a gente estar fazendo um serviço. E ele falou, Matheus, cara, não tenho experiência nenhuma. Zero, zero experiência. E como que eu vou colocar isso no meu currículo? E eu, depois de muita conversa, aí eu falei assim, Lucas, qual é a experiência que você tem hoje? Não tenho experiência nenhuma, então vamos utilizar. Já viu quando você preenche cadastro e você precisa colocar experiência, a gente coloca profissão e estudante? Então vamos colocar estudante técnico. Me fala aí, o que você aprendeu no seu curso? Ah, aprendi isso, 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 isso e isso. Pronto. Vamos lá. Formatamos o currículo. LinkedIn. Fizemos tudo dentro dos conformes. Quando foi hoje pela manhã, hoje é dia 18 de outubro, eu recebi a mensagem que você viu atrás aqui do Lucas. Então, pessoal, vamos fazer agora aqui então um debriefing da história do Lucas. O que ele fez, o que ele tinha para conseguir uma oportunidade? O Lucas hoje, ele gravou esse vídeo nada mais, nada menos de Istambul, na Turquia. Ou seja, ele está conseguindo a primeira oportunidade offshore dele já fora do país. E, poxa, Lucas, você merece todos os parabéns possíveis por quê? Número 1, ele estava preparado, pessoal, para essa oportunidade. Por mais que ele não tinha experiência, ele aliou o negócio que Lair Ribeiro chama de sorte. O que é sorte, segundo Lair Ribeiro? É a sorte, é a oportunidade aliada à preparação. Ou seja, ele estava preparado para uma oportunidade que ele nem estava sonhando em ter. Ele se formou em dezembro do ano passado, sem expectativa nenhuma de arrumar um emprego no meio da pandemia. E quando foi hoje, praticamente 10 meses depois, ele consegue a oportunidade. Então, o ponto número 1, que a gente fazia um debriefing, e fazia um estudo de casa da história do Lucas, foi que ele, primeiro, ele se preparou para essa oportunidade. Ele se formou, ele fez o CBSP, fez o Hilti, fez todas as NRs dentro da área dele, 35, 33 e NR10. O que ele fez além disso, Matheus? Ele estudou inglês, pessoal. Você acha que para ele, lá para a Turquia, ele foi só falando o português nativo dele? Não, ele precisou entregar um pouquinho além. Então, ele começou a estudar inglês. Pessoal, o Lucas não é de família rica. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele é uma pessoa como eu, como você. Uma pessoa que botou na mente que queria uma oportunidade no setor offshore e perguntou, Matheus, o que eu preciso? Você precisa disso, mano. Ele, então, se é disso que eu preciso, é isso que eu vou fazer. Ele correu atrás. Então, o ponto número 2, ele tinha o idioma. E número 3, vou dizer, 3 pontos principais aí que foram cruciais para ele conseguir essa oportunidade. Ele não desistiu. E vamos botar 3.1 e ele se conectou com as pessoas certas. Ou seja, ele utilizou da ferramenta que é o LinkedIn para ele conseguir garimpar as oportunidades no mercado e agora ele foi coroado com essa oportunidade. Então, pessoal, analisando friamente essa oportunidade, o que você que está assistindo esse vídeo agora aqui talvez está faltando para você se preparar? Será que é o idioma? Será que talvez... Eu não sei se você consegue guardar dinheiro ou ter tempo para você fazer os treinamentos. Será que é só isso que está faltando para você conseguir a oportunidade? No caso do Lucas, currículo estava na marca, LinkedIn estava ok, as conexões estavam todas em dia, a interação com as pessoas. O inglês, na hora que teve a oportunidade de fazer entrevista em inglês, passou na entrevista em inglês. Então, pessoal, utilizem desse vídeo que vocês viram aqui como uma forma de vocês se motivarem a conseguir a sua oportunidade offshore. Todo mundo fica demonizando, ai, Matheus, só consegue a oportunidade offshore quem é indicado, só consegue offshore sem experiência. E o pessoal, lá na mentoria, entra lá depois, lá na mentoria, lá e tem um monte de gente que conseguiu trabalhar embarcado sem nunca ter tido experiência offshore. Experiência offshore. O Lucas não tinha experiência de trabalho, é um caso totalmente atípico. Mas a maioria das pessoas que conseguem uma oportunidade offshore sem experiência são pessoas que possuem já uma experiência prévia na indústria. Seja na indústria cimenteira, seja na indústria siderúrgica, seja no agronegócio, seja no setor automotivo, cimenteiro, a pessoa possui experiência. E ela pega essa experiência que ela tem, coloca num currículo, de modo que fica bem aderente a vaga que as empresas abrem. Por quê? Elétrica a bordo é igual elétrica aqui no mar. Não muda nada. A lei de homem continua sendo a mesma coisa lá. A pressão, a lei de Pascal, a mesma lei de Pascal que tem aqui em terra, tem lá no mar. Tudo a mesma coisa. A diferença que é o que? O ambiente a bordo. Nós temos o confinamento, que mexe muito com isso aqui. As pessoas aqui, você que está buscando trabalhar embarcado, certamente você tem visto muitas coisas em relação ao quê? Saúde mental. Por quê? No momento que a gente está vivendo aqui agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, antes de embarcar, nós precisamos fazer quatro dias de quarentena no hotel. Algumas outras empresas? Cinco. Outras empresas? Seis. Tem empresas que fazem até sete dias de quarentena no hotel. Ou seja, antes eu tinha folga. Hoje eu tenho uma folga, mas que eu fico dentro de um hotel, preso assim, né? Para não ter risco de contaminação, faço os testes direitinho e dali eu embarco. Então, você já vem de um confinamento e vai para outro confinamento. Então, isso no psicológico mexe com muitas pessoas. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a sua experiência, ela é super válida. A experiência que o Lucas obteve lá no curso técnico dele foi o suficiente para ele conseguir uma oportunidade de auxiliar técnico e trabalhar lá em Istambul. Uma empresa brasileira, mas pode prestar serviço lá em Istambul. Então, valorize a sua experiência. Vai lá, olhe para uma vaga de emprego. Olhe, faça uma análise, faça um autoconhecimento. Veja aquilo que você faz. Analise aquilo que você faz com aquilo que a vaga exige. E a partir desse momento, você começa a preencher o seu currículo. Focado diretamente naquela vaga. Eu sei que você deve ter um currículo genérico. Bem aquele genérico mesmo, genérico para caramba. Que você vê uma vaga, você já manda direto. Pense no seguinte, numa conquista, quanto mais específico você for, mais certeiro você é. Se você fala que você é a vaga de eletricista. Mas se você for olhar na vaga lá, ela está pedindo eletricista que tenha conhecimento, às vezes, com turbo gerador. Se você só bota lá que você é eletricista, você é igual a mim, igual aos outros colegas. Agora, se você é eletricista com experiência em turbo gerador, você já se diferencia. Então, pensa num processo de venda. Eu preciso me diferenciar como profissional. Eu preciso ter um diferencial. E você fazendo essa análise, você se torna cada vez mais competitivo. Eu, a minha esposa, eu não sou bonito. Estou longe de ser bonito. Minha esposa podia casar com um homem muito mais bonito que eu. Só que eu mostrei o meu diferencial para ela como homem. E isso me valorizou, me potencializou em relação à minha concorrência. Óbvio, um beijo para o meu socorrente, porque eu acabei conquistando aquele coraçãozinho. E você que está assistindo esse vídeo nesse momento, precisa conquistar essa oportunidade. Você não vai conquistar o coração da recrutadora ou do recrutador. Você precisa que ele identifique em você um potencial para a empresa. Recrutador não faz caridade. Empresa não faz caridade. A empresa vai te contratar porque ela enxerga em você um potencial para o negócio. Ou seja, você vai ser um benefício para a empresa e a empresa vai ser um benefício para a sua carreira. É uma troca. Então, analisando os três pontos que foram cruciais para o Lucas sair do absoluto zero e sem experiência nenhuma de emprego e conseguir a oportunidade na carreira, foi preparação, segundo idioma e o 3.1 e o 3 ali. Ele fez as conexões certas no LinkedIn e ele utilizou essa ferramenta da melhor maneira possível. Então, eu quero que através desse vídeo você pegue essas informações, venha nutrir cada vez mais ela e eu quero que você um dia me mande um vídeo como... Agora não sei se está para lá ou está para cá. Como o Lucas me mandou. Porque eu tenho certeza que a oportunidade offshore vai mudar a vida da sua família, a sua vida. porque hoje eu estou no escritório temporariamente, mas quando eu trabalhava embarcado eu tinha liberdade de tempo porque quando eu estou de folga, eu estou literalmente de folga e ninguém fica ligando, mandando e-mail, nada disso. Ah, Matheus, mas você fica 14 dias embarcado. Eu estou 14 dias embarcado, mas quando eu estou em terra é 14 dias em terra. Então, eu tenho liberdade de tempo, o salário é melhor do que em outros lugares. Ah, Matheus, mas o salário não é tão bom quanto antigamente. Ah, beleza, trabalha fazendo o que você faz em terra, se for a mesma coisa, talvez para você compense trabalhar em terra. Mas o benefício, eu acho que eu vejo de trabalho embarcado, está mais na folga do que em requerção de salário. Porque talvez se eu trabalhar aqui na região, consiga um salário parecido com o que eu ganho. Mas ainda o salário offshore consegue ser maior do que muitos setores. Pode ter funções que ganham mais? Pode ter, pessoal, aqui não estou falando de nada absoluto. Estou falando de possibilidade, que no offshore a maioria das oportunidades são boas. Visto que você que talvez está assistindo esse vídeo está querendo ligar para o offshore. Por quê? Talvez seja questão de salário, pode ser tempo com a família. Então, são várias coisas. Ah, Matheus, mas como você vai ter tempo com a família se você vai passar confinado? Gente, pensa o seguinte. Existe tempo de qualidade e existe tempo que você está em casa ali. Não é porque você está todo dia em casa que seu tempo ali com sua família é de qualidade. Então, quando você trabalha embarcado, você consegue, de fato, ficar em casa ali 14 dias ali. 14 não, porque tem um dia antes do hotel e agora com quarentena, menos ainda. Vamos botar aí 10 dias. Você consegue ficar 10 dias em casa full time para sua família, dedicação total para eles, com chance de fazer uma viagenzinha de 2, 3 dias, 5 dias, talvez. Com o dinheiro que você tem ou que você vai ganhar, você vai conseguir fazer viagens até melhores. Então, pensa direitinho nisso, reflita um pouco sobre a situação toda aí. E eu quero parabenizar o Lucas. Lucas, você tem a minha admiração como profissional, como homem e principalmente como pessoa, né? Porque você não desistiu e você me ensina a cada vez mais ser uma pessoa que persista nos objetivos. Tamo junto. Você gostou desse vídeo, assistiu até agora as 12 minutos de vídeo aí, ó. Deixa um like embaixo, compartilha que eu tenho certeza que essa mensagem pode impactar outras vidas. Então, se você quer ajudar outras vidas a ser impactadas, compartilha aí com o pessoal. Um abraço. Tamo junto. Um abraço.